Olha menina safadinha De frente, de costa De costa ou de frente Vambora, quebra, legora Ela gosta de costa, ela gosta de costa Ela gosta de costa, ela gosta de costa Olha menina safadinha Vou te fazer uma proposta Você gosta de frente Menina safadinha Vou te fazer uma proposta Você gosta de costa, gosta, gosta de frente De frente, de costa Gosto de frente De frente, de costa Gosto de frente De frente, de costa Gosto de frente De frente, de costa Decide aí mamãe Ela gosta demek E ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente, ela gosta de frente, agora vira, 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 get your fire Ela gosta de frente, 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 ela gosta de Olegão, o bolho do Coringa se encontrou 3490801 Número 1, produção Fogo na Cidade